Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vim reagir 3 fotos com vocês, tá pessoal? Já são fotos antigas, acho que já tem 4 anos ou 5. Assim, os anos eu consigo lembrar mais ou menos, não tão pra cima, nem tão pra baixo. Assim, consigo chegar até, assim, o meio do tempo que a foto foi tirada, nem tão nova, nem tão antiga, mas assim, consigo imaginar a média do ano em que a foto foi tirada. Então, hoje eu vim aqui reagir 3 fotos com vocês, tá pessoal? E são realmente antigas. Isso é pra vocês verem que o meu rosto, ele praticamente não muda, tá gente? Gente, atualmente eu tenho 20 anos de idade, mas assim, essas fotos que eu vou mostrar, eu tinha entre 15 a 16 anos de idade e as fotos continuam a mesma, né gente? A primeira foto vai ser essa daqui, não sei em que lado eu vou mostrar, mas eu vou mostrar aqui, gente. Nesta foto eu tava em alguma festa, lembro de quem é a festa, lembro do salão, lembro de tudo, gente. Só não lembro o dia, tá? Nem um ano, também não lembro, mas foi pra 2016 ou 2015, gente. Entre esses anos, gente. Então, eu lembro que nesse dia eu estava a comer mariscos, eu estava a comer caranguejo, com aquele molhinho, sabe que a gente come o caranguejo. Então, era isso que eu estava a comer e eu pedi pra menina tirar uma foto. Não sei se eu pedi, mas eu lembro que a menina tirou foto e eu sorri pra foto, eu lembro, tá? E é isso, pessoal. Esta foi uma festa que eu fui, estava a comer caranguejo. E a segunda foto, gente, essa segunda foto, eu tava num aniversário, não é aniversário, é tipo, no dia 1 da criança, gente, comemora o dia da criança internacional, né, gente? Então, no dia 1 de junho, a minha escola sempre tinha festa, então, esse foi um dia que eu fui pra escola, tá, gente? E aproveitei e tirei umas fotinhas, tá? Hoje eu soube reagir essa daqui com vocês, tá, gente? Terceira foto, não sei se vai passar daqui ou aqui, mas vai passar, como eu já disse, para vocês. E a terceira foto, gente, essa daqui, tá? Tá em preto e branco, porque eu já não lembro de uma colorida dela. Essas fotos eu fui buscar num Facebook antigo que eu tinha, tá? Então, são essas fotos daqui, tá? Que eu vim mostrar pra vocês. Essa última foto, eu não lembro exatamente onde que eu ia, mas eu lembro muito bem do dia, tá? Principalmente pelo, assim, eu pus travínculo lá no cabelo, só esse é o detalhe que mais me fez lembrar da foto. Mas eu não lembro onde é que eu ia, tô em dúvida, em dois vídeos que eu ia, mas também ia sair. Quando cheguei, aproveitei e tirei umas fotinhas, tá, gente? E essa é a única que eu reagi com vocês. Tem mais fotos pra reagir, então, tenho que saber a vossa opinião. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de reações, de fotos, eu só comentar que trago mais fotos pra vocês, tá, gente? Que eu vou reagir com vocês. Tem fotos que eu não mostrei porque, assim, hoje eu achei que é desnecessário. Eu achei que nem devia ter feito aquelas fotos. E, enfim, gente, beijo. Deixe seu like.